Oi gente, tudo bem? O primeiro vlog aqui do canal foi um sucesso, né? O pessoal gostou bastante. Então eu vou gravar outro vlog, dessa vez aqui em Viçosa, Minas Gerais. Vou colocar pra vocês algumas coisas que eu acho bem legais aqui nesse vlog. Então vocês vão me ver com roupas diferentes. Nós vamos tomar um café agora, num lugarzinho chamado Pancakes, aqui em Viçosa. E eles servem um brunch, dia de sábado. E pra você fazer uma refeição lá no horário do brunch, você tem que fazer uma reserva. Aí eu fiz a reserva no meio da semana. E agora eu vou levar o Pedro pra conhecer, porque eu já conheci e gostei bastante. Aí o lugarzinho que nós vamos é bem aqui, ó. Pessoal, então a gente pediu aqui o bulê de porco, o sándwich. E junto com ele a gente pediu também esse chocotônico. Aí pra beber, pra acompanhar o bulê de porco, a gente pediu a soda italiana, de maçã verde. E o chocolate quente com marshmallow. Eu já vim aqui outra vez, já pedi esses waffles. Eu vou deixar imagens deles aqui pra vocês. É uma delícia também. E já pedi também o croque monsieur. Eu também vou deixar a imagem deles aqui pra vocês. Aqui no Pancakes também tem o serviço noturno. À noite eles costumam servir algumas polsões e panquecas também. Nós já viemos aqui comer panquecas, eu também vou colocar as imagens aqui pra vocês. Mas eu particularmente o que eu mais gostei foi o café da manhã, o brunch que esse vídeo aqui é o sábado. As bebidas chegaram antes, né? As coisas que a gente pediu pra comer. E como a gente pediu só uma latte quente com marshmallow, a gente vai começar a tomar que senão depois fica frio, né? E aí não fica legal. O chocolate ele é bem cremoso, ele é muito gostoso. E o marshmallow ele dá um adocicadozinho diferente pra esse chocolate quente. Gente, é uma água com gás, com saborizante, como se fosse um anã. Só que o deles é mais fraquinho, tem mais água com gás do que o saborizante. Mas é bem gostoso, é bem levinho. Chegou o nosso pedido. Vou começar pelo de sal, né? O sábado de coco. E agora a gente vai comer o chocotão. O sanduíche ele é bem gostoso. O pão é de fermentação natural, então ele é mais crocante. A parte de baixo deve ter um pouquinho molho, mas acredito que seja por conta do molho que vem, né? Aí o pão deve ter sudado um pouquinho. Mas tá uma delícia. Ele é um pouquinho ácido, né? Por um pouquinho de pifes que tem junto com a carne de porco. Mas ele é bem gostoso. Tá, agora a gente vai experimentar o chocotão, né? Ele parece que foi prensado na chapa. E em cima dele tem a calda de chocolate, que é a mesma que vem no óculos, parece. É um panetone comum, mas ele tá bem crocante e a calda de chocolate em cima dele dá um gostinho especial. Gente, deixa eu fazer uma pausa rapidinho aqui nesse vídeo. Só pra mostrar esse creme de avelã que eu comprei aqui em Viçosa. E acredito que se você estiver procurando um doce assim mais fit, com pouco açúcar, vale muito a pena você comprar também. É dessa empresa, Avelã da Mata. O rapaz que me vendeu, ele falou que vão poucos ingredientes. Eu vou deixar a lista de ingredientes aqui pra vocês. Mas o ingrediente principal aqui desse doce é o avelã. Vai avelã, açúcar mascavo, cacau em pó e sal. Bem pouquinho sal que ele falou que é só pra dar um contraste. E eu acredito que vale muito a pena. Isso aqui é uma delícia. E pra representar um pouquinho do sabor dele, eu diria que tem um gostinho de ferreiro rochê meio amargo. Como esse vlog também é um vlog informativo, né? Eu não vou mostrar só comida aqui o tempo inteiro. Apesar de ser a minha parte preferida dos vídeos, eu não vou mentir. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o Calçadão daqui de Viçosa. Onde estão localizadas muitas lojas aqui no centro. E aqui no Calçadão, na rua do Calçadão, tem também o shopping da cidade. Não é um shopping grande, é um shopping bem pequeno. Muitas lojas que estão nesse shopping são lojas locais. Não são grandes lojas. Nem lojas de departamentos. E vou tentar entrar lá. Eu não sei se funciona dia de domingo. Pra poder mostrar um pouquinho pra vocês. Eu vi que tá decorado. Já tem decoração de Natal lá. Então eu acho interessante mostrar um pouquinho. Eu vim gravar no domingo. Pra ser tranquilo pra gravar, né? Meio de semana aqui é bem cheio. Então fica difícil de andar e gravar também. Acaba atrapalhando as pessoas. Mas já fiquem cientes, né? Se você for passar por aqui, que meio de semana aqui é bem cheio. E todas essas lojas aqui ficam abertas, né? Cada uma com seu horário de funcionamento. Mas uma coisa que eu achei bem legal é que as lojas aqui tendem a ficar abertas até 7 horas da noite. Na cidade que eu morava, as coisas fechavam em torno de 5 horas da tarde. Então assim, 2 horas a mais pra quem trabalha, isso é ótimo, né? Aqui, cortando o calçadão, tem o calçadinho, que eles chamam. Aí tem mais lojas, né? Daqui pra lá. E continuando em frente aqui, é o restante do calçadão. Aqui não passa carro. O tráfego é apenas de pedestres. E o shopping é esse daqui. Fica localizado então aqui no calçadão, né? Recebe o nome do próprio calçadão, o shopping. Tá aberto. Entretanto, as lojas não estão, né? Pleno domingo. Mas acredito que as lojas de alimentação ali no fundo estão. Aí aqui no centro do shopping tem a árvore de Natal. Ah, eu achei bem criativa a decoração. Ficou muito bonita. Vale a pena quem estiver aqui na cidade dar uma passadinha aqui pra conhecer a decoração de Natal deles aqui. Ficou muito charmosa. Continuando o tour aqui depois da árvore de Natal. Aí aqui é a praça de alimentação daqui do shopping. Acho que aqui o som vai ficar mais alto. Vocês não vão me escutar muito bem. Mas aqui é a praça de alimentação. Ali no fundo tem uma choperia. Eles servem almoço também. O almoço é no self-service. E tem um lugar também ali que vende açaí. Então pra quem quiser vir realizar uma refeição aqui. Tem um restaurante aqui do outro lado. Uma choperia também que funciona aos domingos e durante a semana. E tem também a tribo açaí que vende açaí ali. Então assim, é um shopping bem pequeno, né? Quem estiver morando em cidade grande vai falar assim. Nossa, você ainda fala que isso é um shopping. É o nome, shopping calçadão. Estou só passando a referência pra vocês. Eu achei o espaço aqui bem legal. Apesar de ser pequeno, é um espaço bem agradável. Eu estava ali no calçadão. Resolvi atravessar e vir aqui na praça. Mostrar essa igreja aqui pra vocês. Segundo a minha avó, minha mãe e meu tio foram batizados numa igreja localizada no centro de Viçosa. Eu acredito que seja essa a igreja. Então vou mostrar aqui um pouquinho da praça e do ambiente aqui em torno da igreja pra vocês virem. E poder conhecer também um pouquinho. Aí aqui na praça, além da igreja, também tem um parquinho. Pras crianças ali. E aqui passa carro, ó. Eu achava que isso aqui era fechado. Mas aqui na porta da igreja passa carro. Então tem que ficar atento. Porque de vez em quando entram os carros ali de uma vez. Mas a praça aqui é bem organizada. É bem bonita também. Bem cuidado. Os canteiros aqui tem bastante flores. Os jardins daqui estão bem bonitos, bem cuidados. E além disso, pra quem tem criança, né? É um lugar legal pra trazer a criança pra poder se divertir um pouquinho. Eu dei uma paradinha aqui na estação. Que eu acredito que seja a antiga estação ferroviária daqui da cidade. E por todo lado aqui em Viçosa tem resto de linha de trem. Que eu acredito que sejam os caminhos que o trem percorria. Tanto pra entrar, quanto pra sair daqui de dentro da cidade. Dia de domingo, eu sempre vejo aqui a porta da universidade bem cheia. O pessoal vem passear com os cachorros. Vem passear com a família. Vem andar de bicicleta. Inclusive aqui na porta da UFV tem um local que aluga a bicicleta. E você paga ou por hora ou diária. E eu vou deixar aqui pra vocês poderem ver. Quem tiver interesse. E a área aqui verde da universidade é bem extensa, né? Ainda tem esse rio que passa aqui dentro. Então é bem atrativo pra poder fazer um passeio. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog, espero também que ajude você que está se mudando para Viçosa, está pesquisando sobre a cidade, a entender um pouquinho aqui da cidade de Viçosa, como funciona, algumas coisas legais que tem para poder fazer aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.